Salve galera! Haniel here! E hoje eu gostaria de explicar para vocês ou falar um pouquinho sobre Ghost Sidechain Trigger. O que seria basicamente? Seria a técnica que ao invés de você usar o kick como o trigger da sidechain, como é o que a gente acostuma ou aprende a fazer normalmente, ao invés disso a gente cria um novo mid-channel, faz o pattern que você precisa fazer e faz a sequência. Nesse caso é o 4x4. E aí no canal você vem e pega o mesmo kick sample que você estava usando e traz. Tá aqui ó. Agora esse canal aqui vai ser o seu sidechain. Vamos mutar ele aqui, sou lá na verdade. Agora ele é o sidechain. O que você pode fazer aqui é controlar o comprimento dele, deixando só o ataque que você precisa. Tá? Tá bom aqui pra mim. Você vai vendo que se encaixa o seu projeto, né? E aí, você vem aqui no master, nesses controles e coloca Sends Only. Porque aí você não escuta mais o sample, mas ele ainda está funcionando para o sistema. E aí aqui, ao invés de você usar esse kick, você usa o sidechain. Por que fazer isso? Basicamente porque você tem um controle maior no comprimento do sample, que está sendo o trigger do sidechain, e com isso você consegue ter muito mais precisão no seu ataque e release aqui. Então é muito melhor. Outra coisa boa que tem aqui é, quando você tem tipo uma ponte ou break, algo assim, se você está usando o kick como o ativador, como o trigger, ele para de funcionar. Vamos lá, errei. Você acaba tendo um vazio, então ele para de funcionar. Quando você tem um sidechain, um outro trigger, um outro ativador, você não tem nenhum problema. Então, a menos que você necessite que não tenha o sidechain aqui, se não, normalmente, é assim que a gente usa. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é, eu consigo mudar a cor do clip aqui para preto. E aí, toda vez que eu tiver um break ou alguma coisa diferente do kick e o bass lá acontecendo, eu vou lá e mudo a cor. Então, quando está tudo fechadinho, quando você tem muitos canais, você sabe mais ou menos onde estão os breaks, onde estão as pontes e tudo mais. Aí, às vezes, você tem um projeto muito grande, você vai lá e vai trazendo o sidechain para baixo, só porque aí você consegue controlando onde está o que. Eu acho ótimo isso. Mas a parte técnica boa em tudo isso, realmente é o controle, é o maior controle que você vai ter aqui no ataque e release. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido aí, rapidamente, o que que é o Ghost, Sidechain Trigger, ou um trigger fantasma. E possam usar na música de vocês, vejam isso como uma técnica melhor, caso você não use ainda. Muito bom! Cheers!